Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos, finalmente né, a aula número 1 do Intensivão 130. Chega aqui Davi, nós estamos muito felizes de estar acontecendo né, esse Intensivão vai ser um dos melhores que a gente já fez até agora, até porque olha só onde nós estamos, pessoal, nós estamos aqui na loja da Koala, loja da minha marca. Nós inauguramos essa loja aqui no Shopping, em Curitiba, Shopping Jockey Plaza, inclusive se você estiver vendo e quer visitar, ver. Então foi uma conquista nossa, super legal e eu quero compartilhar com vocês nesse Intensivão. Como eu disse, nesse Intensivão nós vamos criar uma marca do zero, eu vou te mostrar todos os passos que você precisa seguir para criar a tua marca, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque o Intensivão 130 começou. Eu fiz questão de começar a aula número 1 do nosso Intensivão aqui na nossa loja, aqui na loja da Koala. Por quê? Porque quando eu comecei a minha marca, lá em 2017, a Koala, para quem já sabe da história, já é um pouco familiar né, mas nós começamos essa marca com apenas 700 reais, pessoal, 700 reais. E hoje nós temos essa loja, que não é uma lojinha né, olha que baita loja, estou aqui com o Adriano, trabalha com a gente também. Olha esse espelho, pessoal, olha isso daqui ó. Então assim, para uma marca que começou com 700 reais, com duas camisetas, dois tipos de camiseta, e hoje a gente, enfim, nós podemos ter uma loja, vendemos todos os dias pela internet. Então isso, eu quis trazer logo de início, para você ver que se você está aqui, é porque você quer criar uma marca de roupas. E se você quer criar uma marca de roupas, independente do tamanho que você está hoje, se você tem muito dinheiro ou não, você pode conquistar tudo isso aqui que a gente está conquistando, e daqui a pouco está vivendo da tua marca também tá. Seguinte, eu sou o Ian Carso, se você não me conhece, nós temos a marca, eu vou me apresentar ao longo dessas aulas, mas o que eu quero te dizer, é que o seguinte, nós vamos te apresentar ao longo dessa semana né, ao longo da imersão 130, um método, o método Onda Quala. Esse método nos proporcionou ter a loja, viver a nossa marca, e se você seguir o método, é fato que você vai ter resultado. Então a gente tem que criar aqui alguns compromissos, tá, para que tudo ocorra muito bem. O primeiro compromisso, é que você assista todas as aulas né, nós teremos três aulas. A primeira está saindo hoje, dia 9. A segunda aula vai sair no dia 11, tá, na quinta-feira. E a terceira aula vai ser uma aula ao vivo, no dia 15, beleza? Então você tem que assistir todas essas aulas, para você entender todo o método. E já quero adiantar que na última aula, nós também iremos abrir as inscrições para o nosso curso Método Onda Quala, que é um curso gigantesco, onde a gente ensina, enfim, minuciosamente os detalhes, beleza? Mas agora eu quero falar um pouco mais da minha história, e como começou isso tudo, para daqui a pouco a gente já começar para o método, começar para o conteúdo, porque eu garanto que eu vou ficar enrolando e a gente vai para a prática, beleza? Galera, quando eu comecei a Quala, lá em 2017, algumas coisas nós tínhamos, e talvez você também tem nesse momento. Primeiro, nós tínhamos a falta de experiência né, não conhecíamos nada, e naquela época não tinha ninguém na internet falando disso. Eu fui um dos pioneiros realmente né, hoje já tem várias pessoas falando e tudo mais, mas naquela época eu fui um dos pioneiros, porque realmente não tinha né. Segunda coisa, eu não sabia como vender, eu não tinha muita habilidade com marketing digital, enfim, essas coisas. E quando você aprende, realmente a tua marca vai evoluindo. Terceira coisa, eu não sabia onde produzir, não tinha muita consciência de qualidade de produto né, e enfim, essas coisas, quando você tem um conhecimento, ela faz com que você cresça. Então todos esses pontos nós vamos trazer, e nós vamos trabalhar aqui na imersão 130, beleza? Então se você tem conhecimento ou não, se você tem dinheiro ou não, se você... Enfim, independente da situação que você tem hoje, ou que você está passando hoje, a única coisa que eu te peço é o compromisso para que você se dedique e venha comigo junto nessa imersão 130. Posso contar contigo? Comenta aqui. Então olha só, vou pegar meu computador, vou arrumar o cenário aqui, e a gente vai começar de fato a aula, começar de fato a imersão 130. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula número 1 da imersão 130. Vem comigo. Introdução feita galera, vamos começar a aula, eu quero que esse intensivão seja direto ao ponto, que realmente eu te passo esse conteúdo para você aplicar e que você possa ter resultado né, porque senão a gente fica com aquelas aulas que fala, 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 e no final das contas, não apresentou nenhum resultado de fato né, então vamos lá. Seguinte galera, quando você vai criar tua marca, você precisa de alguns passos para só depois estar vendendo né, por exemplo, aqui a gente está na nossa loja com vários produtos legais, enfim, com esse espelho bacana, com toda a estrutura, por quê? Porque nós já passamos pelo caminho necessário para que você possa estar vendendo. Então como que a gente vai separar esse intensivão? Vamos lá, eu quero ser muito claro com você para a gente organizar a agenda tá? Nessa aula número 1, eu vou organizar com você a base da tua marca. Nós vamos estruturar toda a tua marca para que na aula número 2 e na aula número 3, nós podemos focar apenas na parte comercial, no marketing, nas campanhas, anúncios, nessas coisas, beleza? Por quê? Porque se você não tiver uma estrutura prévia, meu, a pessoa vai entrar no teu site, não vai ter produto legal, o site vai ser horrível, você não vai ter uma estrutura básica necessária para que você consiga atrair aquele teu cliente, fechou? Então nessa aula a gente vai estruturar tudo isso e nas próximas a gente vai focar muito, muito, muito na parte comercial, que é a parte principal, porque se tua marca não vende, você não vai conseguir nada, você não vai conseguir ter uma loja, enfim, nada demais vai acontecer. Vamos lá, algumas coisas, pessoal, que você precisa ficar ciente, né, quando você vai criar tua marca, é que é necessário que você entenda como que funciona o mercado. O mercado da moda é um mercado competitivo, ou seja, você precisa trazer algum diferencial, se não, você vai ser mais do mesmo, né? Por exemplo, na Koala, na minha marca, nós temos uma missão, né, o nosso foco, né, como marca, é ser a marca do jovem empreendedor brasileiro. O que que isso quer dizer? Quer dizer que toda a nossa comunicação, todas as nossas roupas, tudo isso é voltado para o público empreendedor. Por exemplo, você é um empreendedor, possivelmente você já consumiu alguma coisa da Koala, então a gente tem esse foco muito forte. Eu tenho outros amigos que têm marca de roupa feminina, eu tenho amigos que têm marca de roupa de moda praia, enfim, os segmentos são vários. Então a primeira coisa que você tem que definir, primeira coisa, antes de tudo, antes de pensar em nome, antes de pensar em qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que definir é qual o segmento da tua marca. Isso vai definir tudo. Vamos utilizar o exemplo de uma marca de roupas moda praia. Se você quer criar uma marca de moda praia, a comunicação tem que ser totalmente a ver com isso. A identidade visual tem que ser com cores mais fortes. As fotos tem que ter, sei lá, modelos que estão, por exemplo, numa praia, numa piscina, algo do tipo. Aqui em Curitiba é muito frio onde eu estou, né, então talvez fazer as fotos aqui em Curitiba não seja tão legal. Talvez seja melhor você pegar o carro e ir pro litoral e fazer as fotos lá, entendeu? Então tudo, tudo, tudo que você vai fazer com a tua marca daqui em diante vai primeiro ou vai passar pelo ponto de você escolher qual é o segmento da tua marca, fechou? Então vamos lá, pegue seu caderninho e anote qual é o segmento da tua marca. Você quer uma marca feminina? Você quer uma marca masculina? Pronto, aí você já começa a segmentar. Ou não, você quer uma marca unissex que vai vestir todo mundo? Tudo bem, mas aí você já começa a fazer aquele filtro. A sua marca vai ser uma marca de roupas com produtos mais slim ou vai ter um caimento um pouco maior, né, tipo skatista e tudo mais? Então agora é a hora de você fazer um resumão do que você quer trazer com a tua marca. Qual tipo de roupa você quer? Por exemplo, esse look que eu estou aqui agora, olha só, essa camisa social, calça de alfaiataria, todo esse look que eu estou vestindo é da Koala. Por quê? Esse é o estilo de roupa que o nosso público usa. É o estilo de roupa que eu uso, que o Davi, que o Adriano, que a galera que trabalha com a gente utiliza também. E é a roupa, o estilo de roupa, né, que nós sentimos confortável em usar. Isso não quer dizer que uma marca de skate ou uma marca de surf ou uma marca mais street não venda tanto. Não, isso não tem nada a ver, cada um tem um público diferente. Só que é muito importante você saber que por cada um ter um público diferente, o estilo de tudo é diferente também. O estilo da comunicação, o estilo das fotos, enfim. Se você entrar no site da Koala, eu vou pedir para o nosso editor colocar uma foto aqui de um produto, você vai ver que as nossas fotos são impecáveis. E também os produtos e os modelos, eles são de acordo com a nossa comunicação também. Então tudo isso tem que estar ligado. Ah Ian, é muita coisa. Sim, eu sei que é muita coisa. Mas calma, por isso que temos aqui o Intensivão Centrum. A gente podia resumir essa primeira parte do Intensivão com a palavra personalidade. Qual é a personalidade que a sua marca quer trazer? É uma marca com uma personalidade mais ousada? Se for, a comunicação tem que ser mais ousada. Por exemplo, a Labela Máfia é uma marca fenomenal. E é uma marca que ela traz uma comunicação mais ousada. As fotos são mais ousadas, mais rebeldes ali. Isso é ótimo. Por quê? Porque atinge o público que ela quer. Em contrapartida, por exemplo, a Reserva já é uma marca para homens mais velhos e tudo mais. Então é uma comunicação um pouco mais formal. E por aí vai. Beleza? Então a primeira coisa que você tem que definir é isso. Qual é o segmento da sua marca? Como que é a comunicação que você quer trazer? É uma comunicação mais ousada? Ou é uma comunicação um pouco mais clássica? Ou é uma comunicação mais moderna, mais séria? Você quer ter uma marca de um pouco mais de luxo? Ou uma marca um pouco mais popular? Então coloque isso no teu caderninho. Exatamente o que você quer. Beleza? Definiu isso, a gente vai partir para o próximo passo aqui da nossa aula. Perfeito, galera. Como o nosso objetivo aqui do Intensivão é tirar você do zero e no final você ter a tua marca, você ter as vendas acontecendo, eu vou falar algumas coisas que você precisa ficar ciente, mas que não necessariamente você precisa parar tudo para fazer agora. Beleza? Então, assim, é muito importante que depois que a tua marca, que você já sabe o segmento que a tua marca vai atuar, que você defina algumas coisas. Quais são essas coisas? Vamos lá, vou até colocar aqui na tela para enfatizar e que lá no método do Koala, lá no curso, a gente vai trazer com mais detalhes. Beleza? Primeiro, você precisa, obviamente, achar um nome ideal para a tua marca. Segundo, você precisa registrar o nome da tua marca. Vamos supor que eu crie a marca Koala e aí eu já sei que lá em São Paulo tem alguém que também criou uma marca Koala e aí eu não vou poder utilizar esse nome. É bem ruim, não é mesmo? Então você precisa registrar a tua marca. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Terceira coisa que você precisa fazer é criar uma identidade visual. Não necessariamente você precisa contratar um ótimo design e gastar muito dinheiro ali. É óbvio que se você tiver a condição de começar profissionalmente, de começar com o pé direito, eu aconselho isso. Por quê? Na internet, principalmente, as pessoas compram muito o que elas veem, né? Elas não conseguem tocar no produto. Então a identidade visual, a parte gráfica da tua marca é fundamental. Se você entrar no meu site, lá na Koala, você vai ver que a nossa identidade visual é muito pensada, ela é muito detalhada, ela é muito profissional. A gente toma um cuidado muito grande. O Davi que está aqui me ajudando a gravar, ele que cuida dessa área na nossa marca. Então até aqui na loja você vai ver que toda a identidade visual é baseada tanto na loja quanto no site, nas redes sociais. Então se a pessoa entra na rede social e ela vem aqui na loja, ela vai ver que tem uma conexão. Isso é muito importante, muito importante, tá? Só que como eu disse que aqui na imersão 130, por nós termos um tempo limitado, eu vou focar muito na parte comercial. Como que você faz pra pegar um produto bom igual a esse e colocar pra vender, tá? Porque todas essas outras coisas a gente vai conseguir ver com mais calma lá no método da Koala. Perfeito, galera. Depois que essa parte teórica, porém muito importante, já foi definida, você precisa pensar duas coisas. Quais são os tipos de produto que você quer fazer e onde você vai vender esses produtos, tá? Eu vou destrinchar tudo isso daqui. Primeiro, onde que você vai vender? Você tem várias possibilidades, né? Eu aconselho que você sempre, galera, coloque isso na tua cabeça. Sempre crie canais de vendas, tá? Então tenha o teu site, venda em marketplaces, venda em atacado, crie tua própria loja. Só que no início é fundamental que você tenha o teu site. Tendo o teu site, você consegue vender pra todo o Brasil utilizando as técnicas que eu vou mostrar na aula 2 e também na aula número 3, beleza? Tô filmando a minha tela aqui porque a gente tá criando junto aqui a marca. Então eu aconselho que você siga os passos que eu tô fazendo, tá? Aqui embaixo, na descrição, vai ter um link da Nuvem Shop. Essa é uma plataforma de e-commerce. Com essa plataforma, você já vai criar o teu site. Essa plataforma é a mesma que eu utilizo no site da Koala. Então se você entrar no nosso site koala.com.br, a mesma plataforma que tem lá é essa daqui que eu tô te passando, tá? E eu consegui um benefício pra vocês que estão aqui na imersão de 25% de desconto, olha só. Então se você clicar no meu link que tá aqui embaixo, vai tá escrito aqui o benefício exclusivo com o Ian Koala, 25% de desconto. E aí você cria a tua conta aqui com esse meu link e aí você vai ganhar 25% de desconto ao fazer o teu site por aqui, tá? No plano que você escolher. Então isso daqui já é o primeiro passo onde você vai estar criando o seu primeiro canal de venda, beleza? Coisas que você precisa ter no teu site. Vamos lá, Ian. Criei o meu site pela Nuvem Shop. O que eu preciso ter no meu site? Vamos lá e fique tranquilo, tá galera? Essa daqui é só a primeira aula. Eu tô te passando uma visão geral das coisas que você precisa pra que daqui a pouco a gente comece a refinar tudo isso, tá? Vamos lá aqui no meu site. Primeiro, é fundamental que você tenha no teu site variedade de produto. Por quê? Vamos supor que eu entre no teu site e me interesse por uma camiseta que tem lá. Só que se você tiver 50 camisetas no teu site, eu posso me interessar por uma, por duas, por três, por quatro. E aí, ao invés de eu comprar apenas uma camiseta, eu poderia sair de lá com quatro camisetas. Então, você aumenta o teu ticket médio. No site e na loja, na verdade em tudo que você for fazer com a tua marca, é muito importante que você tenha variedade, beleza? Então, se você clica aqui em produto, você vai ver que a gente tem uma variedade imensa de produtos, né? Então, tem jaqueta, tem calça, etc, etc, etc. É óbvio que você que tá começando, não necessariamente você vai ter condições de ter a mesma coisa que a gente tem aqui agora. Mas, como eu já tô te falando, a gente tá aqui pra te moldar, né? Moldar o teu pensamento pra você entender como o mercado funciona, lembra? Então, no momento, você tem que ter o melhor dentro das condições que você tem. Se você pode fazer duas camisetas, igual eu comecei, perfeito, comece com isso. Só que se você conseguir fazer 10, 15 camisetas, calças, etc, perfeito, show de bola. Coisas que você precisa ter também, fotos de qualidade. Preste atenção nas fotos aqui que nós temos no nosso site. Olha essa jaqueta com pet aqui. É uma foto de extrema qualidade. Essa foto aqui da Koala não perde pra nenhuma marca do mundo. Eu tô falando isso com essa convicção porque nós investimos pesado no estúdio, edição, fotógrafo, etc, para que possamos ter uma qualidade tão boa igual a essa. É fundamental. Ian, não consigo fazer uma foto tão boa igual a essa. Não tem problema, lembra? Eu estou moldando o teu pensamento, moldando o teu mindset pra você entender como esse mercado funciona. Cada mercado tem as suas peculiaridades. Criar uma marca de roupas também. Quando você entra aqui também no meu site, você vai ver que temos aqui banners rotativos, né? Esses banners servem pra galera ver as novidades que estão rolando no site. Então toda semana nós colocamos coisas novas. Tá rolando agora uma campanha do Dia dos Pais, né? Então por estar perto do Dia dos Pais, nós colocamos um banner ali do Dia dos Pais. Então isso aqui é muito importante que você tenha em mente. Até porque na internet as pessoas entram e saem do teu site muito fácil. Então se você tem novidade sempre, a pessoa vai ficar mais tempo no teu site, tá? Eu vou falar mais disso na aula número 2 e na aula número 3. Mas todas as vendas, inclusive numa loja física igual a essa, ela é um funil. Se muitas pessoas entram no teu site, algumas compram. Se poucas pessoas entram no teu site, pode ser que ninguém compre, tá? Então olha só, eu tô te falando aqui coisas que você precisa, tá galera? Fique tranquilo, aula número 1, tá tudo certo. Mas eu espero que você já esteja anotando tudo aí, tá bom? Fechou? Então você já tem o teu site ou você já vai começar a criar o teu site, né? Aconselho que você crie junto comigo. Então nessa aula, pausa, vai lá, cria tua conta na Nuvem Shop, já faz teu cadastro, escolhe um plano que você queira. E já monta lá de acordo com o que você consegue. O legal da Nuvem é que tem 30 dias de teste, né? Então você consegue testar ao longo do período aqui da imersão ser em 30. Segunda coisa que você vai precisar, ou a próxima coisa que você vai precisar, né? Porque eu já falei várias coisas que você vai precisar. Você vai precisar de produto. Galera, eu já quero adiantar pra vocês aqui algumas coisas, tá? A primeira coleção da tua marca não vai ser o melhor produto do mundo. Meu, olha essa camisa da Koala. Olha essa calça da Koala. Olha... Calma, até aqui, ó. Olha o caimento, olha o tecido. É algo realmente muito bom que a gente tem agora. Só que nós já temos a marca há 4 anos. A primeira camiseta da Koala não foi a melhor de todas. Então é o seguinte, você tem que sempre mirar na melhor qualidade possível, na melhor personalização, etc, etc. Só que você tem que entender que você tá começando, tá? Eu sou do tipo que eu prefiro o perfeito do que o feito, mas desde que a gente faça, nas condições que a gente tem hoje, né? Porque a gente ficar esperando o perfeito chegar, nunca vai chegar. Então outra coisa que eu quero trazer de benefício pra vocês aqui também, é que vai ter um link aqui, ou a gente pode mandar lá no grupo. Ou você pode até acessar o site, olha aqui, fabricaondacoala.com. E aí você pode fazer um orçamento com a gente e produzir a sua marca lá, junto com a fábrica da Koala. A mesma qualidade que a gente tem hoje, você vai poder começar a tua marca com isso também, tá? Mas aconselho que você dê uma segurada pra você entender toda essa parte teórica, todo o método que a gente tá passando pra vocês, antes de fazer orçamentos e tudo mais. Mas já quero te trazer essa possibilidade, tá? E isso é muito legal de falar, porque essa imersão 130, a gente não tá trazendo apenas a parte teórica, né? A gente tá trazendo também soluções pra vocês. Então você precisa de um site? Trouxemos aqui a parceria com a Nuvem Shopping. Você precisa de uma fábrica? Trouxemos a nossa fábrica, que produz as mesmas roupas da Koala, as mesmas roupas que vende aqui no Shopping. Ah, você precisa aprender a vender. Justamente por isso que estamos nessas três aulas, né? Nessa imersão. Então como eu já disse, se você seguir esse método durante essas três aulas, o resultado é inevitável. A próxima coisa que você vai precisar, depois que você tem tudo isso que eu já falei, se você não anotou, meu, volta e anota. Você vai precisar de estratégias de venda. Galera, preste atenção nisso daqui, eu já vou começar a fazer uma introdução às próximas aulas referente à venda, tá? Porque a venda é o mais importante. Toda venda, tá? Todas as vendas, já falei isso um pouquinho no início da aula, mas eu vou repetir aqui. Todas as vendas, elas são feitas através de um funil de vendas. Talvez você já esteja familiarizado com isso, talvez não, mas deixa eu te explicar. Um funil, né? Como que funciona um funil? A boca do funil é larga e o fundo do funil, ela é pequenininha. Aqui na nossa loja, se, vamos supor que entram 50 pessoas na nossa loja, 10 pessoas compram, por exemplo. Então é um funil, 50 entraram, 10 saíram. Esse conceito é fundamental que você entenda, porque se você sabe que 100 pessoas são necessárias entrar no teu site pra você fazer uma venda, você começa a trabalhar com métricas, né? Tem um meme que eu vi, que eu achei muito legal. Esse meme falou o seguinte, Em God we trust, the rest bring data. Ó, meu inglês. O que que isso significa? Em Deus a gente confia, o restante me traz dados, né? Pra gente conferir. Então é isso. Se eu sei que eu tenho um dado que me diz que a cada 100 pessoas, né, que entram no meu site eu faço uma venda, eu consigo potencializar essa venda com meus anúncios, eu consigo trabalhar dinheiro no marketing pra que eu não gaste esse dinheiro à toa. Se eu sei que são necessárias 50 pessoas entrando aqui na minha loja física pra eu fazer 5 vendas, vai lá, o que que eu vou fazer? Eu vou dar algum jeito de trazer 200 pessoas por dia aqui na loja, porque daí teoricamente eu vou fazer 20 vendas, entendeu? Pegar esse conceito? Então é o seguinte, como que você faz pra trazer essas pessoas pra ver o teu site, ver o teu Instagram, ver o teu produto? Sendo que talvez hoje você não tenha seguidor nenhum, talvez hoje você não tenha tanto dinheiro, talvez hoje você é uma pessoa que tá só querendo começar, mas não tem ainda tudo a audiência necessária, né? A gente vai falar com mais ênfase nas próximas aulas, então fique tranquilo. Mas o que que você precisa ter? Você precisa criar uma rede de audiência, né, de criação de audiência. Como que você faz isso? Você tem que estar presente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Pinterest, no Twitter, no YouTube, em todos os lugares possíveis. E de forma gratuita, né? Essas plataformas você vai estar apresentando o teu produto de forma gratuita. Entenda como a plataforma funciona. No TikTok tem as dancinhas, então faça dancinha de acordo com o teu produto. No YouTube, como que funciona? É algo mais elaborado. Então filme a tua marca, filme você embalando os produtos, enfim, independente da linguagem, tá? E isso é gratuito. Ou seja, você vai construir a audiência de forma gratuita. Porém, quando você potencializa com o dinheiro, você traz mais pessoas interessadas de forma mais rápida. Por exemplo, aqui no Intensivão 130, muitos de vocês vieram por conta dos meus anúncios, né? Tem a galera até brincando que não aguentava mais me ver nos anúncios. Então, nós potencializamos a nossa mensagem através de dinheiro. Só que também, muitos de vocês vieram por conta dos meus stories, do YouTube, por conta da divulgação que eu já faço nas redes sociais de forma gratuita, entendeu? Ah Ian, mas eu não quero aparecer, não quero mostrar a minha cara pra vender as coisas. Tudo bem, não tem problema. Como eu disse, essa aula número 1 é pra gente moldar o teu mindset pra você entender como o mercado funciona. Você fazendo isso, o que vai acontecer? Mais pessoas vão ver o teu produto, consequentemente, mais pessoas vão entrar no teu site. Consequentemente, você vai vender. Lembra do funil? Então, esses conceitos você precisa entender. Galera, nessa primeira aula eu quis trazer esses conceitos pra vocês, porque sem isso, você não vai crescer, tá? Preste atenção, eu tô falando sério. Se você não fizer tudo isso que a gente trouxe nessa aula, você não vai crescer. Por quê? Porque não vai ser sustentável. Você não vai ter métricas pra analisar, você não vai ter produto de qualidade, você não vai ter um site bacana. E aí você vai ter a tomaca, só que você não vai crescer. Isso é frustrante, não é mesmo? Então, eu já quero te adiantar que, olha só, no próximo dia 12, quinta-feira, a gente vai lançar a aula número 2 aqui do Intensão 130. Nessa aula, a gente vai focar 100% na parte comercial, 100% na venda. Eu vou abrir o meu computador e vou te mostrar o meu gerenciador de anúncios, vou te mostrar como que eu faço os anúncios, como que eu faço pra vender todos os dias. Olha só, tô com o meu celular aqui, ó. Acabou de fazer venda, é sério, é ao vivo. Então, nós vamos te mostrar isso, como que você faz. Ian, vai ser fácil? Não vai ser fácil, tá? Se você quer algo fácil, quer abrir uma marca só pra ganhar dinheiro e pronto, saia. Nem veja a aula 2. Eu tô falando aqui com quem quer criar tua marca, quem quer trabalhar pra isso, pra que tenha resultado. Se você pega o método que nós vamos te passar e que já estamos te passando e trabalha com afinco nisso, é impossível você não ter resultado, beleza? A gente tem que criar aqui um compromisso. O meu compromisso é te passar todo o conteúdo e o teu compromisso é realizar isso daí. Se não, não adianta, né? Se não, uma das partes não vai estar honrando com o compromisso e aí não tem resultado. Vai lembrar também, já coloca na tua agenda, que na aula número 3, que vai acontecer no dia 15, no final da aula, nós vamos abrir as inscrições pro nosso curso Método Andu Quala. Lá nesse curso, a gente vai pegar todas essas informações que eu tô te passando e nós vamos organizar através de aulas, de métodos, enfim. Vai ser incrível e eu vou falando pra vocês nos próximos dias. Vou te mandar lá no grupo do WhatsApp, no e-mail, tudo isso, fique tranquilo que você vai receber. Já passando pro final dessa aula, eu só quero, galera, reiterar aqui. Hoje eu tenho essa loja, uma loja linda, você tá vendo o sucesso da Koala. Só que quem sabe mesmo, quem me conhece, talvez você está me seguindo, você já me seguir lá de trás. Você sabe que nada foi fácil, né? Que teve muito trabalho, que a gente se dedicou muito e hoje a gente tá aqui. Então eu quero te dizer que vale a pena. Às vezes a tua família não tá se importando com o teu projeto, às vezes não apoia. Às vezes um namorado, namorada ou amigos não apoia tanto. Ah, criar uma marca, pô, de novo, uma marca. Tem tantas marcas por aí. E eu quero te dizer que é normal. Muitas, muitas pessoas falaram a mesma coisa pra mim. E hoje, quando eu abrir essa loja, eles estão me dando parabéns. Quero te falar isso porque eu entendo as dores que você tá passando. Eu entendo e eu sei que você vai passar por isso. Eu sei que você vai ter dificuldade com fornecedores. Eu sei que às vezes você vai subir uma campanha e não vai vender. Eu sei de tudo isso. Só que se você tiver resiliência, trabalhar muito, entender como o método funciona, o resultado é questão de tempo. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido muito essa aula. Já coloquem em prática tudo que eu falei aqui. Já começam a pesquisar no YouTube, nas redes sociais, em tudo. Lembrando, galera, que a aula número 2 vai ao ar dia 15 agora, quinta-feira, tá bom? Então, se você quiser ver, rever essa aula, você tem até o próximo dia 15. Pra você, enfim, ver tudo isso daqui, mandar pros teus amigos, pros teus sócios. Enfim, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula número 1, da imersão 130. E nos vemos dia 15, quinta-feira, com a aula número 2. Última coisa que eu vou te pedir, comente aqui embaixo. O que você achou dessa aula? Agregou valor na tua vida? Dia 15, teremos a segunda aula com mais conteúdo, te mostrando o passo a passo do método Onda 4. Valeu, galera!